O meu corpo está pedindo mais uma vez o seu Seu cheiro ainda prende o meu pensamento ao seu Eu quero mais uma vez sentir esse arrepio Traga mais uma vez o seu calor pra espantar meu frio Só você, o seu beijo Eu largo tudo hoje se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã, vamos virar a noite Se você me prometer que vai me amar amanhã De manhã Meu corpo está pedindo mais uma vez o seu Seu cheiro ainda prende o meu pensamento ao seu Eu quero mais uma vez sentir esse arrepio Traga mais uma vez o seu calor pra espantar meu frio O seu beijo de manhã Com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã, sabe que eu sou seu fã Eu largo tudo hoje se você me prometer que vai me amar amanhã